A Débora, que é da pastoral da criança e o pessoal também da paróquia de São Sebastião O pessoal tá aqui do lado recolhendo os alimentos Então o pessoal trouxe aquele quilo de alimento pra doar pras famílias carentes das duas paróquias A Débora tá por ali, da pastoral da criança, da paróquia de São Sebastião E o pessoal da paróquia de São Sebastião As equipes que trouxeram tá na vestiária do civil disse Então o pessoal já pode entregar aqui, a Débora tá bem aqui na entrada, tá bom? Pode deixar o alimento e amanhã a gente vai ter a final da primeira divisão E vamos ter mais uma vez, se Deus quiser, um quilo de alimento pedido para o torcedor Que os jogadores também possam contribuir Amanhã a gente vai ter um sorteio, inclusive, de uma camisa do Diego Renan Que tá jogando hoje com a equipe do Santa Cruz Vamos lá daí, para o Inter Nacional, capricho por aí